As expectativas para o próximo ciclo olímpico, que nem você foi convocada, você ainda estava muito nova, tinha Dani Lins e tudo mais. Eu acho que apesar da convocação, da convocação, é um trabalho que tem que ter feito, principalmente no clube que vai me fazer dar uma seleção. Mas as expectativas é o melhor possível, eu quero estar lá e vou ter um trabalhador para isso. E como você acha que as contratações da JAT e da Rúthia que começou hoje podem ajudar a equipe? São ótimas jogadoras, apenas na Rúthia voltando agora para estar jogando, é uma jogadora de bagagem, a JAT é a mesma coisa, é uma ótima jogadora, ajuda com certeza no fundo de quadra, no ataque. A Rúthia agora voltando, tem que apanhar um pouco mais de ritmo, mas é questão de tempo, tenho certeza que o nosso time vai se fortalecer com a JAT também. Então, justamente sobre essa questão do ritmo, você é a levantadora, é o cérebro do time, como é que fica essa questão do entrosamento, já que elas não fizeram a pré-temporada junto com vocês? Eu acho que só um detalhe, já que é uma jogadora que ela volta, ela volta bem, ela volta rápido, a Rúthia, apesar de não conhecer ela, a gente tem treinado, tem começado bastante, mas é uma coisa de treinamento, vai poder rolar o treinamento. Tá bom, obrigada. E para você participar dessas Olimpíadas no Rio, já que você não era favorita para a posição, para vir para as Olimpíadas? Uma experiência única onde eu podia aprender muito, infelizmente, não foi o resultado que eu gostaria, mas eu senti uma aprendizagem que eu sou parceira. Você pretende continuar no próximo ciclo? Como que estão suas expectativas aí com a seleção? Não, minha cabeça é o meu clube hoje, trabalhar, treinar e jogar bem, essa é a minha cabeça agora. E o que você acha, assim, que foi o grande destaque do jogo hoje, foi a melhor jogadora, foi a defesa do time, foi um jogo duro, né, foi um 3x2, o time estava quase fazendo um 3x1 ali, aí no final elas viraram. Na verdade, eu acho que o destaque da década toda, tinha que dar para alguém, não vieram para mim, mas eu acho que o resultado positivo foi porque aí tudo jogou junto, a gente ajudou demais, tem que ficar sempre falha, mas eu acho que o importante é a vitória. Tá bom, obrigada.